Fala minha tropa, seja muito bem-vindo a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando jogos desse domingão, grade de jogos bem grande, maior que a do sábado, vou trazer vários jogos aqui para a gente analisar, vou trazer uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral dos jogos, como vocês me conhecem, vou trazer também vocês para os palpites aqui dessa sexta-feira, como que foi o nosso resultado, muito bom, só tomamos um head apenas nos palpites, o restante a gente gabaritou. Bom, desliga, gabaritamos três resultados aqui no Monte Grande Black do Bremen, gols, escanteios e cartões, gabaritamos, no jogo do Valladolid, tomamos um head aqui no menos de quatro gols, foi 3x1 o jogo, no final o Atlético Bilbao venceu por 3x1, teve um gol no final de pênalti, se não teria gabaritado também, vou falar para vocês. Na Liga 1 aqui, gabaritamos, 100%, Premier League também no jogo do Norte ganhando o Newcastle gabaritamos, nos três cenários, e na Serie A da Itália, a gente também gabaritou, fechou? Hoje vou trazer os jogos do Domingão, grade de jogos bem grande, como eu falei para vocês, então se vocês gostarem dos meus palpites, só peço que deixe aquele like, fortalece no like para crescer o canal, se inscreva no canal se não for inscrito também, e ativa aí o sininho para não perder mais nenhuma notificação que eu trago palpites diariamente como esse no meu canal, e conteúdos semanais relacionados a pós-esportivas, fechou, tropa? Já falei demais, pode rodar a vinheta aí que a gente vai analisar os jogos desse Domingão. Bom pessoal, como vocês sabem, a gente está em época de Champions League, Liga Europa também, então se você quiser ficar por dentro de todas as notícias dessas principais competições aí do mundo, baixe aí o aplicativo da UniFootball, vou deixar o link para vocês estarem fazendo download, tanto para Android quanto para iOS, vocês sabem que eu sou parceiro da UniFootball, eu utilizo muito aqui o aplicativo para olhar as notícias e também para assistir os jogos da Bundesliga de graça, vocês conseguem assistir jogos da Bundesliga de graça pelo aplicativo da UniFootball. Domingo, agora vou trazer jogos da Bundesliga, se vocês quiserem já assistir esses jogos, façam aí o download no celular de vocês, tanto para Android quanto para iOS, para vocês assistirem esses jogões da Bundesliga, e também ficarem por dentro das principais notícias do time de vocês de coração e da Champions, da Liga Europa, de qualquer competição que vocês quiserem, tem lá as notícias dentro do aplicativo da UniFootball, tá bom? Vou deixar o link aí para vocês estarem fazendo download, pausa o vídeo, faz o download, depois a gente volta aqui para os palpites, tá bom? Bora lá, vamos analisar o mercado, que é o que interessa para vocês aqui nesse domingão. Começando o primeiro jogo, o Bundesliga, esse jogo vocês assistem de graça na UniFootball. Union Berlin versus o Frankfurt, jogão às 11h30, duas equipes que estão aí nas principais pontuações da tabela aí na classificação, estão ali muito bem colocadas as duas equipes, odd 2,45 para Union Berlin em casa, contra uma odd 3 do Frankfurt. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação. Union Berlin em quarto colocado, 24 jogos, venceu 13, empatou 6 e perdeu 5. 36 gols marcados em 24 jogos, uma média boa de gols e sofreu 28, é uma equipe que sofreu mais de um gol por jogo. O Frankfurt em sexto, 24 jogos, venceu 11, empatou 7 e perdeu 6. 46 gols marcados em 24 jogos e sofreu 34. Duas equipes que fizeram mais de um gol por jogo e sofreram mais de um gol por jogo. Qual o cenário ideal aqui para mim? Mais de 1,5 gols. É um cenário que me atrai nesse jogo, duas equipes que produzem até bastante ofensivamente. O Union Berlin em casa, vamos dar uma olhada. Vem de 3 empates e 2 vitórias, talvez uma dupla chance ao Union Berlin em casa seja interessante, mas é uma equipe forte o Frankfurt, então eu não sei se eu faria uma dupla chance, talvez eu iria para mais de 1,5. Os últimos 5 jogos do Union Berlin em casa, 3 deu mais de 1,5. Os outros 2 aqui com o Korn e com o Schalke deu 0 a 0. Fora, o Frankfurt vem de 3 derrotas e 2 empates. Uma dupla chance ao Union Berlin está bacana, tá? O Frankfurt vem deslizando aqui nos últimos jogos. 3 derrotas e 2 empates. Mas a maioria dos jogos aqui, os últimos 5 jogos do Frankfurt, fora deu mais de 1,5. Cenário interessante para mim esse mais de 1,5 gols. Vamos dar uma olhadinha na odd. 1,44, uma odd alta, hein, pessoal? Uma odd interessante, mais de 1,5. Acredito que aconteça, duas equipes fortes aí. Eu faria esse mais de 1,5 com uma odd em 44, tá bom? No cenário de escanteios, o Union Berlin tem uma média de 6 escanteios por jogo e o Frankfurt 4,9. Eu faria aqui em menos 13 ou menos 14 para garantir, vai depender da odd. Mas eu vou contar para vocês menos 3 escanteios, tá bom? E no cenário de cartões, 1,9 cartões do lado do Union Berlin contra 2,4 do lado do Frankfurt. Eu iria para menos 7 cartões na partida. Tá bom, tropa? Vamos para o próximo jogo. Próximo jogo, temos o grande Bayern de Munique jogando fora de casa contra o Bayern Leverkusen, que vai jogar em casa. Jogo a 1,5 da tarde, odd 5,25 para a vitória do Bayern Leverkusen contra uma odd 1,55 para o Bayern. Essa odd 1,55 para o Bayern fora tá bacana, hein? Tá bacana, o Bayern de Munique vem bem aí nos últimos jogos. Vamos ver o Bayern Leverkusen, vem de duas vitórias e três derrotas na race. Olha até que é interessante essa vitória seca do Bayern, hein? O Bayern fora 24 vitórias e uma derrota. Interessante o desempenho do Bayern fora de casa. Na classificação, o Bayern primeiro colocado, 24 jogos venceu 15, empatou 7 e perdeu 2. 71 gols marcados em 24 jogos e sofreu 25. Já que a equipe do Bayern Leverkusen em nono, 24 jogos venceu 10, empatou 4 e perdeu 10. 43 gols marcados em 24 jogos e sofreu 39. Olha, pessoal. O jogo característico talvez para mais de 2,5 ou então uma dupla chance ao Bayern eu acho que vai estar pagando alguma coisa. Próximo ali é 1,20. Uma dupla chance tem extremo valor ao Bayern, hein? De 24 jogos venceu 15 e empatou 7. Só perdeu 2 de 24 jogos. Quem quiser essa vitória seca levar para o ao vivo a favor do Bayern de Munique, 1,55 tá uma odd legal. Deixa eu ver aqui a dupla chance. 1,17. Ah, mas é uma odd baixa, mas dá para computar alguma coisa legal e escanteia esse cartões numa personalizada em tropa. Vamos numa dupla chance aqui ao Bayern, tá bom? Dupla chance ao Bayern de Munique. No cenário de escanteio, o Bayern Leverkusen tem uma média de 4,1 escanteio por jogo e o Bayern de Munique 4,4. Eu iria para menos 3 escanteios. E no cenário de cartões, 2,1 do lado do Bayern Leverkusen contra 1,7 do lado do Bayern. Eu iria para menos 6 ou menos 7 para garantir, vai depender da odd. Vou contar para vocês menos 6 cartões. Vamos dar uma arriscada aqui um pouco melhor para pegar uma odd maior, tá bom? Bora para o próximo jogo. Começando nossa rodada da Premier League. O único jogo, os outros jogos foram adiados no Domingão. Arsenal vs Crystal Palace. O Arsenal jogando em casa, jogo às 11 horas da manhã. Um jogo interessante é o Arsenal, tá? Um jogo muito importante para o Arsenal, porque é um time que vem disputando pontuação acirrada ali com o Manchester City. É um jogo muito interessante para a gente ir na vitória seca do Arsenal. Odd 1,25 contra o mod 12 para o Crystal Palace. Aqui, ó, na classificação, pessoal, o Arsenal vem em primeiro colocado, 27 jogos, venceu 21, empatou 3 e perdeu 3. 62 gols marcados em 27 jogos, uma média muito alta de gols marcados por jogo e sofreu 25. Tá com 66 pontos. É um jogo ideal para subir a pontuação e chegar a 69 para se distanciar um pouco mais do Manchester City. Aqui os dois estão trocando farpas, então, às vezes o Manchester City ultrapassa, depois o Arsenal ultrapassa de novo. Então, eu acho que é um jogo muito interessante para o Arsenal dar uma pulada aqui na pontuação e se distanciar um pouco mais do Manchester City. Tá bom? O Crystal Palace está no meio da tabela, 12º, 27 jogos, venceu 6, empatou 9 e perdeu 12. Fez aqui 21 gols em 27 jogos, menos de um gol por jogo e sofreu 34 gols. Vitória seca do Arsenal aqui, tá bom, tropa? Vem com uma race de 5 vitórias, vamos na vitória seca porque é um jogo importante para o Arsenal. No cenário de escanteios, o Arsenal tem uma média de 7,9 escanteios por jogo e o Crystal Palace 5,2. Eu iria para menos 14, tá bom? Quem quiser ir para mais, para over, vai para mais 6, dependendo muito como que vai começar o jogo. Se o Arsenal já marcar de imediato, muito provavelmente que dê menos 14. Se o Arsenal demorar a marcar contra o Crystal Palace, pode ser que aumente aí e dê bastante escanteios. Mas eu vou para menos 14 em pré-live. No cenário de cartões, o Arsenal tem uma média de 1,1 cartões por jogo e o Crystal Palace 2,8. Eu iria para menos 7 cartões aqui também, beleza? Bora para o próximo. Vamos para a Espanha, La Liga clássico em tropa. Aqui é clássico em Barcelona versus Real Madrid. Que jogaço em 17 horas da tarde. O Real Madrid está com o Benzema desfalcado, não vai jogar. Então aqui pode ser que dê uma balanceada nos gols. A odd para o Barcelona 2,20. Caiu essa odd, muito provavelmente porque o Benzema se machucou. E odd 3,20 aí para o Real Madrid. Deixa eu dar uma olhada aqui na classificação. O Barcelona em primeiro, 25 jogos, venceu 21, empatou 2 e perdeu 2. 47 gols marcados em 25 jogos e sofreu 8. Sofreu apenas 8 gols. O Real Madrid, 25 jogos, venceu 17, empatou 5 e perdeu 3. 50 gols marcados em 25 jogos e sofreu 19. Tropa, vou ser bem sincero com vocês. O último jogo entre Barcelona e Real Madrid, o Real Madrid pressionou demais o Barcelona. O Barcelona não jogava no último jogo. Quem viu o jogo sabe do que eu estou falando. O Barcelona não jogou direito. Quem jogou 90 minutos praticamente foi o Real Madrid. O Real Madrid pressionou muito, mas no final não valeu de nada, não conseguiu o resultado. Porém, eu vejo um cenário muito mais propício talvez para a pressão do Real Madrid do que do Barcelona. Tá bom? Embora o Barcelona venha muito completo ali, com o time quase todo completinho aqui, ó. Só está o Dembélé e o Pedri com lesão na... Está em dúvida o Pedri ainda talvez jogue. Ó, o Benzema está em dúvida. Não está nem desfalcado, ele está em dúvida. Talvez ele jogue. Talvez ele jogue e o Alaba também. Se o Real Madrid jogar completinho, eu faria uma dupla chance ao Real Madrid pelo que vem apresentando comparado ao Barcelona. Na race aqui, o Barcelona vende 4 vitórias e 1 empate jogando em casa. Vem muito bem, não dá para negar. E fora o Real Madrid vende 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Tropa, sendo sincero com vocês, os dois melhores ataques aí da La Liga, não tem como a gente ir para a Under. Ainda mais porque os últimos confrontos deu bastante gols. Tá, ó. 3 a 2, 2 a 1, 3 a 1. Aqui foi 0 a 0 e aqui foi 1 a 1. De 5 jogos os últimos, 4 deu mais de 1,5. Então é cenário para a gente ir para mais de 1,5 gols. A odd para isso, vamos dar uma olhada. 1,29 a gente vai para mais de 1,5 aqui. Tá bom? Então, no cenário de escanteios, o Barcelona tem uma média de 6,1 escanteios por jogo e o Real Madrid 4,7. Eu iria ir para mais de 6 escanteios. E no cenário de cartões, o Barcelona tem uma média de 2,1 cartões por jogo e o Real Madrid 2,2. Eu iria aqui para mais de 3 porque é clássico. O clássico normalmente acontece bastante cartões. Então a gente iria para mais de 3. Fechou? Vamos agora para a Série A da Itália. Aqui tem bastante jogos aqui da Série A. Vamos começar por Torino e Nápoles. Nápoles jogando fora. É a primeira colocada aí na classificação. Vem jogando muito bem. Vem jogando futebol puro, um futebol bonito. É bonito de assistir esse futebol da Nápoles. Jogo às 11 horas da manhã. Odd 1,75 para a vitória da Nápoles jogando fora contra uma odd 4,33 do Torino. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação. Nápoles em primeiro, 26 jogos. Venceu 22, empatou 2 e perdeu 2. 60 gols marcados em 26 jogos. Uma média muito alta de gols marcados por jogo e sofreu 16. Fenomenal aqui a Nápoles. Não tem nem o que falar. A Torino aqui em oitavo colocado. 26 jogos. Venceu 10, empatou 7 e perdeu 9. 29 gols em 26 jogos e sofreu 29. É um time mais inconsistente. 10 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Então está meio que equilibrado aqui essa questão de vitórias, empates e derrotas. Eu iria para quê, pessoal? Odd 1,75. A Nápoles eu faria muito provavelmente essa vitória ao vivo. Buscaria ao vivo aí a vitória seca da Nápoles, dependendo como a Nápoles começasse. Mas, para garantir, eu iria numa dupla chance. Vamos dar uma olhada na odd. Odd 1,20. Odd 1,20 para uma dupla chance a Nápoles. Não tem outra coisa a não ser fazer essa dupla chance. A gente vai para a dupla chance a favor da Nápoles. No cenário de escanteios, o Torino tem uma média de 5,1 escanteios por jogo e a Nápoles 5,3. A gente vai para mais de 6 cantos nesse jogo. E no cenário de cartões, a Torino 2,2 cartões por jogo e a Nápoles 1,9. Eu iria para mais de um cartão no segundo tempo. Computaria aí mais de um cartão no segundo tempo. A odd, se eu não me engano, está 1,22. Uma odd interessante para sair dois cartões no segundo tempo. Tá bom? Dois cartões ou mais, né? Vamos lá para o próximo jogo. Lásio e Roma aqui às 14 horas. Isso aqui é um jogo que, para mim, talvez cheira a Under, hein? Cheira a Under. Duas equipes ali que estão bem próximas na classificação. Odd 2,75 para Lásio. Odd 2,75 para Roma. Um critério que eu vou para a Under é jogo equilibrado. Jogo com odds bem equilibradas. Então, talvez eu iria para a Under. Vamos dar uma olhada na classificação aqui. A Lásio em terceiro colocada. 26 jogos, venceu 14. Empatou 7 e perdeu 5. 41 gols em 26 jogos. Sofreu 19. Vem com uma race até interessante. A Roma em quinto. 26 jogos, venceu 14. Empatou 5 e perdeu 7. 35 gols marcados em 26 jogos. E sofreu 25. Eu iria muito provavelmente para menos de 3,5, tá, tropa? Se me confirmar que nos últimos confrontos diretos menos de 3,5, eu iria para menos de 3,5. Dos últimos 5 jogos, 4 deles deu mais de 1,5. E 4 deles deu menos de 3,5 gols. Fica a critério de vocês. Quem quiser ir para a Over, vai para a Over. Quem quiser ir para a Under, vai para a Under. Eu vou para a Under, porque para mim é um jogo característico para a Under. Ainda mais porque o último jogo foi 1x0 apenas. Então, eu iria para menos de 3,5 gols. Ó, a Lazio em casa, vamos dar uma olhada. Os últimos 5 jogos da Lazio em casa deu menos de 3,5. Vou para menos de 3,5 aí também, tá? Deixa eu dar uma olhada só na odd. Menos de 3,5, 1,17. Uma odd baixa, mas dá para computar uma coisa legal com escanteios e cartões. Fechou? Menos de 3,5 gols aí no jogo da Roma. No cenário de escanteios, a Lazio tem uma média de 5,3 escanteios por jogo e a Roma 4,3. Eu iria para menos 14 escanteios. A maioria dos jogos, quando elas se enfrentam, dá poucos escanteios. Dá menos de 12, menos de 11. Então, eu iria para menos 14. Já no cenário de cartões, 2,1 cartões aplicados do lado da Lazio contra 2,3 do lado da Roma. Eu iria para mais de 3 cartões. Muito provável que aconteça bastante cartão aqui nesse jogo. Belezinha, tropa? Vamos lá para o próximo. Para finalizar nossa Série A da Itália, jogo aqui clássico entre a Inter e a Juventus. Jogaço em tropa aqui, 16 e 45 da tarde. Odd 1,91 para a vitória da Inter, contra o Mod 4 para a vitória da Juventus. Esse aqui é um jogo que me anima a ir a favor mais da Inter do que da Juventus. A Inter vem muito bem aí. Na classificação, vamos dar uma olhadinha. Em segundo colocado a Inter, 26 jogos. Venceu 16, empatou 2 e perdeu 8. 47 gols em 26 jogos e sofreu 30. A Juventus aqui em sétimo, 26 jogos. Venceu 16, empatou 5 e perdeu 5. 44 gols marcados em 26 jogos e sofreu 22. A equipe da Juventus sofreu menos gols que a equipe da Inter, por incrível que pareça. Mas a Inter está em uma posição melhor porque venceu mais jogos. Dá uma olhada aqui na Race. Nos últimos 5 jogos foi 5 vitórias, excelente resultado da Inter. Fora a Juventus, 24 vitórias e uma derrota. Jogaço em tropa, jogaço. Não querendo falar nada, mas já falando, dois cenários aqui pra vocês. Dupla chance a Inter ou mais de 1,5. Duas equipes aí que produziram bastante ofensivamente na competição. Então é jogo pra mais de 1,5 no meu ponto de vista e também pra dupla chance a Inter. Deixa eu dar uma olhada nas odds. Mais de 1,5. 1,36. Um odd interessante, um odd bacana. E uma dupla chance, 1,22. Eu vou pra dupla chance porque aqui eu tô protegido de dois cenários. Pode ser que o jogo seja pra under, seja de poucos gols. Pode ser que aconteça. E aí vai que empata. 0x0. A gente venceria porque a gente tá numa dupla chance. Então pra mim a dupla chance, nesse aspecto, faz mais sentido eu ir na dupla chance do que no mais de 1,5. Até porque o mais de 1,5 eu não vejo só do cenário da Juventus. Eu vejo muito a Inter marcando nesse jogo aqui também. Então o que justifica a gente ir na dupla chance. Tá bom? No cenário de escanteios e de cartões, a Inter tem uma média de 5,7 escanteios por jogo e a Juventus 5,6. Eu iria aqui pra mais de 5 escanteios. No cenário de cartões, 1,7 do lado da Inter e 1,8 do lado da Juventus. Eu iria pra mais de 1 cartão no segundo tempo. É jogo pegado, jogo clássico, então mais de 1 cartão no segundo tempo faz muito sentido a gente ir. Tá bom? Pra sair 2 cartões ou mais aí no segundo tempo. Beleza, tropa? Vamos pro próximo. Vamos pro campeonato gaúcho. Coloquei minha camisa do Inter aqui pra eu apoiar o Grêmio, né? Tem que apoiar. A gente tem que torcer, né? Tem que torcer. Time gaúcho, a gente vai torcer sempre pro time gaúcho. Então tá aqui em homenagem ao Grêmio, tá bom? O Ipiranga vai jogar em casa. Jogo de ida, tá, tropa? Contra o Grêmio. Brincadeiras à parte aqui. Um cenário muito mais propício pra vitória do Grêmio, mesmo jogando fora pelo que vem apresentando, tá? Agora é hora de analisar. Odd 5 pra vitória do Ipiranga. Odd 1,57 pra vitória do Grêmio. Essa odd 1,57 pro Grêmio, pra mim faz justo, pra mim faz sentido. Ontem eu falei que o Inter ia enfrentar o Caxias, a odd tava 1,73 pro Inter. Eu falei que não valeria a pena. Mesmo o Inter jogando fora, pra mim não valeria a pena. Já essa odd do Grêmio 1,57, pra mim faz mais, vale mais a pena eu, Colorado, ir a favor do Grêmio do que do Inter. Pelo que vem apresentando aí as duas equipes. A tropa colorada aí é capaz de ficar brava comigo. Não, fiquem brabo, mas eu tô analisando aqui o cenário pra esse jogo, tá? O Ipiranga vem bem, é uma equipe que vem bem, é jogo de semifinal, então é um jogo muito pegado. Vem de 3 vitórias e 2 empates, o time do Ipiranga. Empatou com o Grêmio aqui em 0x0 também. Fora o Grêmio vem de 3 vitórias e 2 empates. Empatou aqui com o Ipiranga em 0x0, que foi aquele mesmo jogo ali. O que que eu vejo aqui, pessoal? Com a Odd 1,57, pra mim tá bacana ir a favor do Grêmio. Tá bom? Quem não quiser ir a favor, pode ir pra talvez mais de 1,5. São duas equipes ali, que esse jogo de semifinal pode ser que dê mais de 1,5 gols. Mas eu iria com a Odd 1,57 a favor do Grêmio em pré-live, porque o Grêmio é mais time, tem mais elenco aí, do que o time do Ipiranga. Embora o Ipiranga venha muito bem, a gente vai a favor do Grêmio aqui nesse jogo em pré-live. Odd bacaninha de 1,57, fechou? No cenário de escanteios, o Ipiranga tem uma média de 5,3 escanteios por jogo, e o Grêmio 4,7. Eu iria pra mais de 7 escanteios na partida. O cartão não vai abrir muito provavelmente aqui no Campeonato Gaúcho, então não adianta eu trazer pra vocês. Bora pro próximo então, pra finalizar aqui, Vasco e Flamengo, clássico carioca, jogo de semifinal, o jogo da volta. Primeiro jogo foi 3x2 pro Flamengo, Flamengo venceu, mas gostei muito do futebol do Vasco. Gostei bastante do futebol do Vasco, aqui é jogo de igual pra igual. O favoritismo tá pro Flamengo nesse jogo, mas eu não iria contando com a base na Odd não. Eu iria muito provável pra vitória do Vasco, ou então uma dupla chance. O Vasco, Odd 3,75 pra vitória, contra o Mod 1,83 do Flamengo. Como eu falei, o Flamengo pela Odd é o favorito, mas eu não me engano pela Odd aqui não, tá? No H2H aqui, ó, o Flamengo fora vende 4 vitórias e 1 derrota, muito bem aqui o time do Flamengo. E em casa aqui o Vasco vende 4 vitórias e 1 empate contra o ABC, depois perdeu ali nos pênaltis, tá? Então o que eu vejo aqui, pessoal? Sinceramente, eu vejo aqui um cenário de dupla chance ao Vasco. Por quê? Pra mim vai ser um jogo mais under. O primeiro jogo foi 3x2, acho difícil de acontecer novamente esse cenário, fazia muito tempo que não acontecia 3x2 no Clássico. Então eu vejo um jogo pra menos gols do que 3x2. É jogo pra under aqui no meu ponto de vista. Vejo muita pressão do Vasco diante do Flamengo e o Flamengo se protegendo, se defendendo muito bem. Mas eu vejo aqui um cenário de quê? Dupla chance ao Vasco porque esse jogo pode terminar empate. Então a gente tá indo a favor do time que tá perdendo, que vai pressionar muito. E a gente também tá indo a favor do empate, porque pode ser um jogo pra under 0x0. Então pode ser um jogo pra poucos gols. Vejo o jogo aqui de dupla chance ao Vasco por esses cenários. A odd tá bem bacana, tá? Inclusive, eu acho que vai ser o nosso bilhete. Dupla chance ao Vasco, odd 1x80. Odd 1x80 pra pré-live a favor do time que tá perdendo. E pode ser um jogo under que termina empate. Então, dupla chance ao Vasco, pra mim, faz muito sentido. Tá bom? A gente vai de dupla chance ao Vasco. No cenário de escanteios, o Vasco tem uma média de 6,8 escanteios por jogo. E o Flamengo, 5 escanteios. A gente vai pra mais de 6 escanteios, porque o Vasco vai pressionar bastante aí. Provavelmente passe de 6 escanteios, tá bom? E isso era o que eu comentaria pra vocês operarem em pré-live nesse domingão. E no bilhete pronto, como que a gente vai? Dupla chance ao Vasco. Odd 1x80 tá muito bacana aí. Tem extremo valor no meu ponto de vista. Então a gente vai dupla chance a favor do Vasco aqui nesse jogo. Tá bom, tropa? Se vocês gostaram dos meus palpites, não esquece. Deixa aquele like aí, se inscreva no canal se não for inscrito. E ativa o sininho aí pra não perder mais nenhuma notificação, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!